Olá, boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Está começando a partir de agora pela TV Ups, canal 10, o nosso programa Cidade em Foco. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à segunda-feira. Graças a Deus, ao nosso bom Deus, mais uma semana. Uma semana de muito trabalho, acima de tudo, né? A você que está na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, acompanhando pelo canal 10 ou através das nossas redes sociais. Que alegria, né? Que alegria ter você mais uma vez, nossa grande audiência. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Então vamos juntos, a partir de agora, com informação, prestação de serviço, denúncia e muito mais. Confira os principais destaques de hoje. Você vai saber, população denuncia e atirador acaba preso no Agreste. Você vai saber também, restaurante popular é reinaugurado em Arapiraca com refeições a R$ 2,60. Quem comeu para Dedéu foi o Walter. E você vai saber também, garoto cai em fossa na zona rural e é resgatado pelo corpo de bombeiros. Mulher acusada de matar namorado com veneno é assassinada a tiros. Atletas aderem ao físico turismo e esporte cresce em Arapiraca. FPI flagra venda irregular de aves silvestres na feira livre de Arapiraca. E uma pessoa é detida. Agentes evitam assassinatos em casa de custódia na capital lagoana. Jovem morre após colidir moto em poste no litoral sul de Alagoas. Você vai saber também, veículo pega fogo em rodovia do Agreste e condutor sai ileso. Memorial da mulher em Arapiraca é alvo de vândalos. Já já os detalhes sobre estas e outras informações agora no nosso Cidade em Foco. Muito bem, mais uma vez, uma ótima tarde para você, meu amigo. Para você, minha amiga, que bom estar aqui mais uma vez, graças a Deus. E aí, fim de semana foi tranquilo? Como é que foi o fim de semana? Foi bom? Aproveitou? Viajou? Ficou em casa? Fez sol aqui na nossa região, né? Pelo menos aqui em Arapiraca, nas cidades vizinhas. Na minha cidade, Craibas também, o solzão apareceu. Então, fim de semana muito bacana. Já caiu algumas pancadas, né? Caiu uma chuvinha já hoje, né? Caíram algumas pancadas de chuva aqui na nossa região. Mas, enfim, o clima está gostoso, uma maravilha. E lembrando que você, telespectador, pode participar através do nosso WhatsApp. Então, o nosso canal direto para que você possa enviar o seu vídeo, alguma denúncia, alguma sugestão que você gostaria de trazer para o nosso programa. Fique à vontade. 999-1200-2499-1200-24. Participa. Deixe o seu contato. É importante aí a sua participação. E, olha, daqui a pouquinho, nós iremos trazer uma reportagem especial onde Walter Gomes foi provar das delícias do restaurante Jerimu, restaurante popular, aqui na cidade de Arapiraca. Ô, José, você comeu também, José? Pegou a fila, José? Ah, rapaz, o seguinte, o restaurante popular reabriu hoje com refeições a R$2,60 mais um suquinho numa boa e uma sobremesa. Walter Gomes passou alguns minutos na fila, mas devido à hora teve que retornar. Foi isso, José? Ou ele ficou por lá? Ah, você veio embora, mas ele ficou. Por isso, cara, que ele não chegou aqui. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho essa reportagem lá no restaurante popular, o famoso Jerimu, na Praça Manoel André, que abriu, reabriu, aliás, as portas da manhã de hoje com refeições a R$2,60 e a nossa equipe foi lá. Espero que não tenham, não tenha dado um prego, porque só tem comilão. Graças a Deus que o Pinheiro não foi, né? O Pinheiro não foi, não, né? Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você essa reportagem especial. E olha, vamos trazer aqui as primeiras informações na manhã de hoje dentro do nosso programa Cidade em Foco. Quem foi que fez isso aqui? Estão dizendo aqui que todo mundo está sabendo agora porque o Flamengo perdeu ontem para o Bahia por 3 a 0. Gente, isso aqui é a festa dos pais, lá na cidade de Icraíbas. Eu não fiz nenhum gol, mas... Olha, não fiz nenhum gol, não fiz nenhum gol. Eu dei uma cabeçada no contrapé do goleiro, bateu na trave, meu amigo. Mas infelizmente, o jogo terminou empatado. Placazinho suave. 9 a 9. 9 a 9. Então, muito bem. Ó, José, vamos fazer o seguinte, José? Vamos fazer o seguinte? Me acompanha aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer. Aqui, ó. Me acompanha aqui, José. Me acompanha. Eu vou pegar o meu celular aqui, vou baixar aqui um pouquinho. Me acompanha. Certo? Porque eu esqueci aqui. Eu tenho uma foto, inclusive, José, aqui do time inteiro. Então, o time inteiro, José. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou mandar aqui no grupo e vocês baixam aí agora, tá bom? A foto do time inteiro pra você ver o naipe dos nossos jogadores, José. Só jogador de ponta. De peso, viu? De peso. É o seguinte, eu vou dizer o nome de cada um, viu? Já mandei aí, José. Eles agora estão acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, lá na cidade de Icraíbas. Mas, esta é uma festa dos pais que acontece todos os anos, lá na Fazenda Arizona, que é o sítiozinho do meu pai, lá em Icraíbas, né? Já baixou? Enquanto está baixando aí, ontem, mais uma vez, celebramos esse momento especial, onde os pais entraram em campo para uma partida festiva. Foi empate, né? Como eu falei. Nove a nove. E o detalhe era, olha aqui. Ô, rapaz, só... Olha só, da direita pra esquerda, José. Pelé, tela cheia. Esse baixinho aí, esse baixinho, o time era o seguinte, os flamenguistas contra os anti-flamenguistas. E o detalhe, esse baixinho aqui, ele avaz caindo, que é o juiz, ó. Esse aqui, ó. Você, Pelé. Você, Pelé. Graças ao VAR, teve o VAR também, né? O Saravá. Então, aqui o Pelé, goleiro Ricardo, José Adelso, meio de campo, mais conhecido como Adel Saeta. Aqui, o meu irmão. Olha só, aqui é craque, viu? Esse é craque. Jean, Fábio, Daniel, Clédivaldo, o Anderson. Esse aqui é o Cris Gol, fez quatro ou cinco gols. É, o Fábio, o Ramon, o Manuel, o Guiné, mais conhecido como Guiné, Jusimar, o Iago e o craque da partida. O artilheiro que não fez nenhum gol, né? Mas, realmente, foi um jogo muito bacana. E, após o jogo, adivinha o que teve? Adivinha o que rolou? Cervejinha de leve, numa boa, até algumas horas da segunda-feira já, né? Muito bem. E, olha, brincadeiras à parte. Vamos trazer agora as primeiras informações, onde Alexandro Nascimento, de 27 anos, o atirador do Agreste. O cara é conhecido como atirador do Agreste. Ele ganhou esse nome, inclusive, após ser flagrado pela população atirando no meio da rua. O crime ocorreu, inclusive, no fim de semana agora, final da noite de ontem, próximo a um bar no bairro Alto do Cruzeiro, na cidade de São Sebastião. As guarnições, o Pelopes 1 e 2, conseguiram deter o suspeito que estava com a arma, um revólver calibre .38 e cinco munições intactas. Alexandro foi levado para a central de polícia da cidade de Penedo, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ou seja, José, o atirador do Agreste, lá da cidade de São Sebastião, foi flagrado atirando no meio da rua, como se fosse nos tempos de faroeste. Minha Nossa Senhora! Quando a gente acha que já viu de tudo nesta vida, aí acontece um fato como esse. Coloca aqui a arma de novo. A arma que foi utilizada. Esse revólver .38, ele atirando no meio da rua, achando que era um xerife. Só que ele foi flagrado, a população entrou em contato, acionou a polícia, a polícia foi até o local, conseguiu prender, detê-lo e ele foi preso. Tenho certeza que não vai fazer mais isso. E eu espero também que outras pessoas não caiam na burrice de fazer o mesmo. Porque se essa moda pega, minha Nossa Senhora, o cara atirando, tirou o alvo no meio da rua. Ele foi flagrado. E o detalhe, foi preso, que é o mais importante. Vamos falar agora sobre o restaurante popular. Eita nóis! Hoje foi reaberto aqui em Anapiraca o Jerimu, o restaurante popular. E adivinha quem fez uma boquinha lá no restaurante? Aqui são, olha só gente, alimentação top de linha, viu? Dois tipos de carnes, enfim. São duas, o frango, o boi, macarrãozinho, arroz, fruta, enfim. Tem de tudo, né? Tem de tudo. E lembrando que o Walter Gomes foi lá, fez a boquinha. E o restaurante retorna, portanto, hoje. Reabre novamente as portas e estará disponível das 10h30, de segunda a sábado. Olha ele aí! Olha, meu irmão, olha a papada do Walter Gomes. Tá lá cheia, José. Tá lá cheia, José. Ô, Valtinho, você que tá andando todos os dias de bike. O efeito é revestré, Zé? Meu Deus do céu! Agora, com a refeição a 2h60, pronto. Agora sim, vamos acompanhar agora essa reportagem especial do Jerimum, esse restaurante, o restaurante popular, que dá possibilidade, possibilita, aliás, aos trabalhadores, principalmente que não têm tempo de, nessa correria do dia a dia, na jornada de trabalho, de ir para casa. Então tem que fazer a refeição ali mesmo, na área central de Arapiraca. Acompanhe. Praça Manuel André, centro de Arapiraca. Estamos aqui, em frente ao restaurante popular. Após aproximadamente oito meses, com os trabalhos paralisados, para que fizessem ajustes na mecânica da cozinha, e também uma empresa pudesse ser terceirizada, para prestar os serviços, nesta segunda-feira, o restaurante volta a funcionar. O valor do almoço, que era de quatro reais, agora, segundo as informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal, vai custar somente dois reais e sessenta centavos. E justamente essa empresa terceirizada, que permitiu que o valor cobrado seja menor, e que certamente vai facilitar, e muito, a vida de pessoas que trabalham no centro de Arapiraca, enfim, que são comerciários, e até pessoas que vêm de outras cidades, que podem aproveitar um almoço de qualidade, por somente dois reais e sessenta centavos. São onze e dez da manhã, bandejão na mão, e talheres, e também o guardanapo. Mas o mais importante, é aqui, olha só. A gente começa pelos legumes, frutas, e aquilo que o brasileiro mais gosta. Feijão, arroz, macarrão, e uma carne que ninguém dispensa. E o almoço já está pronto. É claro, que para quem trabalha aqui no entorno da região central da cidade, aproveitar um almoço desse aqui. Vem para cá, José, mostra de pertinho aí. Já pensou se a imagem transmitisse também o cheiro? Porque o cheiro está muito agradável, está muito bom. E aí, somente dois reais e sessenta centavos. Para quem trabalha e ganha um salário mínimo, vai ter a oportunidade de ter uma boa economia a partir de agora, no final do mês. A Paloma Amaral é nutricionista aqui do Restaurante Popular e vai falar para a gente agora, Paloma, como é que vocês conseguem fazer um almoço com um custo tão baixo para cobrar da população somente dois reais e sessenta centavos? Bom dia. O nosso cardápio é baseado em per capita, por pessoa. Então, a gente faz uma média, uma estimativa, e a gente faz a alimentação balanceada, saudável, nutritiva, garantindo a segurança alimentar da população. Por exemplo, eu percebi que o cardápio de hoje tem carne de boi, tem frango, arroz, feijão, macarrão. Além de legumes, também tem frutas. O cardápio muda diariamente? Como é que é o esquema aqui? Isso. O cardápio é mudado semanalmente. Todos os dias a gente tem duas opções de carne. Então, diversificados. Os feijões são três opções de feijão. Cada dia a gente vai oferecer uma opção de feijão. Tem a guarnição, que pode ser o macarrão ou a farofa. Temos as saladas variadas. Os sucos também são diferentes. Todos os dias a gente tem uma opção de suco. E a sobremesa, que pode ser a fruta ou o suco. Bom, com fila formada, neste momento, a porta já foi liberada e as pessoas aqui começam a entrar no restaurante Popular Jeremundo. Deixa eu saber dessa jovem aqui. Olha, um almoço bacana, somente R$ 2,60. Estava esperando por isso. Estava. É o que os estudantes mais precisam, né? Hoje. Para quem é comerciário, vem em boa hora. Também. Mais pessoas aqui na fila? Vem comigo, José. Aqui um rapaz a gente conhece. Esse é locutor de porta de loja. Já saiu o rapaz. 11,15 já está aqui para aproveitar o almoço? Aproveitar a inauguração e provar da comida, né? Ver se tem a qualidade daquela que é acostumado. Agora me diga uma coisa. O preço antes que era de R$ 4,00, agora é de R$ 2,60. Isso melhora a condição do trabalhador? Com certeza. Ficou bem melhor, né? E para você que trabalha no dia a dia, quanto mais economizar, melhor, né? E tendo uma comida de qualidade. Que beleza, hein? Então, comida de ótima qualidade com nutricionistas. E o preço? Hein, José? R$ 2,60. E ainda tem direito a um suquinho e uma sobremesa. Uma bolezinha, né? Uma delícia. É o restaurante Jerimão. A partir das 10h30, de segunda a sábado. Então, tem que pegar a filhazinha normal, né? Até porque... Até porque tem que fazer um esforçozinho para também... Para comer nesse precinho, né, meu irmão? R$ 2,60. E olha, daqui a pouquinho nós iremos falar sobre uma jovem que foi assassinada na porta de sua casa, na cidade de Rio Largo. Essa jovem, que foi assassinada, ela era suspeita de ter matado o seu ex-namorado, o seu namorado, na época, né? O seu namorado, envenenado. Isso aconteceu em novembro do ano passado, onde, após tomar uma chocolatado, o então namorado de Stephanie começou a passar mal. A família encontrou-se debatendo, levou para a unidade de pronto atendimento e os médicos suspeitaram que ele poderia ter sido envenenado, como de fato aconteceu. Logo depois, ele faleceu no hospital. E, nesse fim de semana, esta jovem foi assassinada com quatro tiros e a gente vai trazer daqui a pouquinho informações para você. E olha, tenha muito cuidado, você que tem menino pequeno, às vezes você deixa o seu menino solto brincando no quintal de casa, no quintal do vizinho. Muito cuidado, gente. O menino, de 10 anos, sofreu um acidente e caiu em uma fossa com cerca de 5 metros de profundidade. Isso aconteceu no povoado Pau d'Arco, aqui na zona rural da cidade de Arapiraca, na noite de ontem. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar, no momento do acidente, graças a Deus, a fossa estava sem água. Os bombeiros foram acionados e sete militares se deslocaram até o local para realizar o resgate deste garoto. A criança foi retirada pela guarnição e transportada até o hospital de emergência do Agreste, se queixando de algumas dores na lombar e segue, portanto, em observação. Vamos torcer, então, para que esse garoto possa se recuperar o mais rápido possível. Graças a Deus que esta fossa estava sem água, porque se tivesse água ali, realmente, até a chegada do socorro, provavelmente a criança já teria entrado em óbito. Mas, graças a Deus, não tinha água e o Corpo de Bombeiros chegou a tempo, a equipe chegou a tempo para fazer o resgate e, portanto, conduzir este garoto até o hospital de emergência aqui do Agreste, na cidade de Arapiraca. E atenção, se o seu produto ou a sua empresa não estão sendo vistos como você imaginou, espera que eu tenha um recado bacana para você. A solução! Anuncie agora com a gente, com a TV Ops Canal 10, líder de audiência em toda a região Agreste. Então, entre em contato agora com o nosso departamento comercial. Esse aqui, o telefone é esse, 999-96-9595 e deixe o resto por nossa conta. Propaganda não é despesa, é investimento. Legal? Então, anuncie aqui com a TV Ops. E, é claro, se hoje também é o seu aniversário, se hoje é o aniversário de uma pessoa que você gosta, se hoje é um dia especial na sua vida, gostaria de homenagear alguém, então envia um vídeo, alguma foto para o nosso WhatsApp também, tá bom? 9, coloca aqui na tela, José, novamente, aqui na tela, José, o nosso WhatsApp, 999-96-9595, beleza? Então, é só entrar em contato, deixar o seu vídeo aí, enfim, alguém que você gostaria de homenagear. E a informação não para aqui dentro do nosso programa Cidade em Foco, Pirula. Você que está em casa agora, acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, e daqui a pouquinho nós iremos trazer informações sobre a jovem Stephanie, que foi assassinada em frente à sua residência. Ela que é a principal suspeita de ter envenenado e matado o seu namorado. Isso aconteceu em novembro do ano passado. Ela foi executada com quatro tiros. Segundo informações, dois atingiram a cabeça. Estas e outras informações iremos trazer daqui a pouquinho para você que nos acompanha pelo Canal 10 e também através das nossas redes sociais. Não sai daí. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi, que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica, que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. A Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Estamos de volta ao vivo com o nosso programa Cidade em Foco. Agora já são 12 horas e 59 minutos na cidade de Arapiraca. Uma ótima segunda-feira para você. Agradeço mais uma vez pela grande audiência que nos acompanha agora pelo Canal 10, na sua casa, no seu trabalho, está quietinho aí, numa boa. Muito obrigado pelo carinho. E você também, através do Facebook, deixando o seu recado, curtindo e compartilhando também as nossas redes sociais. Muito bom ter você em nossa audiência. José, vamos ao Facebook, José? Vamos lá? Pessoal ligado, participando conosco. Quem aqui? O Adilson, boa tarde. A Gidelma. Boa tarde. A Holanda também, Laurindo, ligada no Cidade em Foco. O Aldenir, é a Adilson Gás, né? Rapaz, eu falei lá, Adilson Gás, tem uma informação muito bacana. Olha, o governo pretende mudar a política de preços do gás de cozinha. E com essa mudança, pode provocar um reajuste para menos, graças a Deus. Ou seja, o gás que hoje está muito caro, entre 60 e 70 reais, então pode ter aí uma redução a partir dessa nova mudança, essa nova política de preços. Então, vamos torcer, né? Muito bem. E atenção, olha, um homem está desaparecido já tem oito dias. O nome dele é Luiz Ferreira da Silva, esse que você já está vendo aqui na sua tela, mais conhecido como Luizinho. A família está desesperada e as filhas estão doentes, sentindo muita falta dele. Ele mora na Mata Limpa, esse é o telefone da esposa dele, inclusive, o 99656-3125. Não está aparecendo, mas eu estou dizendo. 99656-3125, este é o Luizinho. A família está desesperada à procura dele, as filhas estão realmente sentindo a falta. Se você tem alguma informação que possa ajudar a família a encontrar o paradeiro deste homem, então é só entrar em contato através do 99656-3125. O nome dele é mais conhecido como Luizinho. Já tem oito dias. Volta para cá, José. Já são oito dias de seu desaparecimento. E agora eu quero chamar a sua atenção. Vamos trazer informações sobre aquela garota. Segura aí. Que supostamente estaria envolvida no assassinato do seu namorado. Isso aconteceu em novembro do ano passado, onde ele foi envenenado após tomar um machocolatado em sua residência. A jovem Stephanie Rayane, dos Santos, suspeita de ter matado o seu namorado, envenenado com chumbinho, o Rafael, foi assassinada com quatro tiros, segundo as informações divulgadas pelo Instituto Médico Legal. Ela foi morta no último sábado, dia 3, e de acordo com a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, ela estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. E ainda, de acordo com o IML, Stephanie foi atingida com um tiro na cabeça, dois no abdômen e um no glúteo. Rayane foi presa em março de 2019, acusada de matar o namorado, porque ele queria terminar o relacionamento. Ela sempre negou o crime. Então, ela foi encontrada morta. Foi assassinada. E pelo modo usurperante, de fato, foi uma execução, segundo o delegado. Esse crime que aconteceu no ano passado, onde, segundo informações, a mãe da vítima, a mãe de Rafael, acusa a namorada como sendo a principal suspeita de ter tirado a vida de seu filho, onde, após ele tomar um macho colactado, ele começou a passar mal, a sua mãe chegou em casa e percebeu o seu filho se debatendo. Se debatendo. Então, o que foi que ela fez? Rapidamente o encaminhou para a unidade de pronto atendimento da região. Ao chegar na UPA, os médicos desconfiaram que ele poderia ter sido envenenado. E pediram para que a mãe retornasse para casa para fazer uma investigação. E, ao retornar para casa, encontrou um frasquinho de chumbinho na lixeira, lá da cozinha. Então, Rafael foi transferido para o HGE. Infelizmente, no HGE, não resistiu diante da gravidade e faleceu. A principal suspeita, Stephanie, sua namorada, que foi morta na noite de sábado. Quatro tiros foram desferidos contra ela. Olha, você que está em casa agora acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, temos uma matéria agora bem bacana, tá? O fisiculturismo, um esporte que exige disciplina e uma alimentação restrita, ganha adeptos agora também aqui na cidade de Arapiraca. Quer saber mais? Então acompanhe agora na matéria a seguir. Na tela. Daniel é apaixonado por exercícios físicos. Esforço, peso e malhação, tudo isso já virou rotina. Há mais de 15 anos vem enfrentando as dificuldades e superando os limites. E não fica só aí, não. Adicionou uma atividade que requer ainda mais disciplina. Há quatro anos participa de competições e vem se destacando. Olha só a quantidade de títulos. A gente começou no estúdio de uma questão de brincadeira. Eu estava na outra academia para o trabalho e a gente estava brincando, treinando na verdade. E aí eu e Pedro Belo decidimos, vamos subir aos palcos. E a partir daí, a gente brincando, a gente levou a sério. Faltando 15 dias para o campeonato com o qual eu estava almejando, perguntei a ele, e aí professor, está preparado? Ele disse, poxa, eu achei que você estava brincando. Eu disse, não, não estou brincando, a gente vai subir. E a partir daí, a gente subiu com o nosso conhecimento e conseguiu ganhar dois segundos lugares. A partir daí, a gente começou a ganhar amor. E a partir de lá, eu vim conquistando campeão alagoano, depois bicampeão alagoano. E hoje, atualmente, sou tricampeão alagoano e campeão overall da noite. Dentro disso, eu já carrego 21 títulos, tanto dentro do estado de Alagoas, quanto no estado de Pernambuco. E a partir daí, a questão familiar começou a mudar também. Minha esposa começou a ganhar paixão pelo esporte e hoje ela é atleta lápidaquense que mais tem títulos dentro da cidade em menos de um ano. Categorias diversas, cada uma com seu potencial e exigência. É um trabalho de dedicação e determinação. 15 anos que eu treino, só que levar a sério mesmo são quatro anos. Porque quando a gente entra em questão de competição, cada detalhe muda. Então, na verdade, não é só treinar e sim trabalhar suas falhas para quando subir no palco conquistar. Nem que seja o pódio de terceiro, quarto ou quinto lugar. Só que a gente que já vem nessa batalha, a gente quer estar entre os primeiros. Então, assim, é cada detalhe que a gente chega a treinar dentro de uma hora, uma hora e vinte por dia. Sendo que a gente também tem treinamentos de pose que necessita de uma boa apresentação em cima do palco. Então, a gente treina de 40 minutos a uma hora. Só ir saindo poses para dentro disso a gente apresentar essa coreografia dentro de um minuto. E a partir daí a gente começar a disputa dentro do campeonato. O ritmo de treino, para quem é atleta, é um ritmo totalmente diferente de pessoas comuns. Que buscam, digamos, realizar treinos ou atividades físicas para a promoção da saúde em si. A disciplina é totalmente diferente. O estilo de treino é um treino mais intenso. É um treino mais voltado para a competição. Então, além do treino, existe, digamos, a exigência de você também ter uma alimentação mais adequada, mais específica. Então, o resultado, na verdade, construído é uma gama de comportamentos que, na verdade, eles devem ser respeitados. Não é simplesmente treinar, vir para a academia e esperar que o resultado aconteça. Mas existe, assim, uma infinidade de comportamentos que precisam ser monitorados, bem pensados e trabalhados de forma bem planejada. Não é só simplesmente o treino. Isaías também desenvolve um trabalho pesado. Tudo isso para garantir e chegar à marca desejada. Eu trabalho na empresa Cine System. Já havia treinado em outras academias. E foi a partir do momento que eu comecei a treinar aqui na Academia Corpus e conheci o meu coach Daniel. E foi daí que ele me fez uma proposta e perguntou se eu queria participar da equipe Tender Pérez. E foi a partir desse momento que eu aceitei e me esforcei e tive a superação de conquistar o primeiro, o top 1 da categoria sênior até 65 no estreante e top 1 na categoria sênior até 65 no estadual também. E a mulherada marcando presença. Ou melhor, uma mulherada de peso. Midiane já carrega títulos e muito orgulho no coração. Inicialmente eu entrei no mundo da musculação para melhorar a questão da minha saúde. Eu tinha baixo peso, já cheguei a pesar 38 quilos e aí eu senti a necessidade de buscar um acompanhamento para justamente mudar a minha vida. Porque como eu trabalho em empresa privada e é muito corrido. E aí eu estava sem disposição, anemia. E aí eu decidi procurar um nutricionista para poder melhorar a minha qualidade de vida. E foi a partir daí que eu comecei a melhorar, comecei a chegar no meu peso atual, né? E com a ajuda de um profissional, que foi a Renata Marinho, que ela me ajudou muito. Até hoje eu faço acompanhamento com ela há dois anos. Estou no mundo da musculação há dois anos. O mundo do fisicoturismo veio como consequência da minha melhora de vida, né? Questão de saúde e do meu corpo. Arte esculpida em corpos. Atletas que assumiram uma vida regrada a treinos, alimentação saudável e muito amor. Muito bem. Lembrando o seguinte, que sempre que você buscar realmente uma atividade como essa, por exemplo, você deve estar acompanhado de profissionais, né? O educador físico, enfim. E uma alimentação totalmente regrada. Não vai fazer isso por conta própria. Como, por exemplo, o pirulito. Vem cá, pirulito. Faz o pirulito aqui. Pirulito, que começou, inclusive, né? Ele estava fazendo fisicoturismo também, né? Isso, pirulito. Mostra aí a barriga tanquinho, por gentileza. Vai, pirulito. Não, levanta a camisa, cara. Levanta. Sim. Vixi. Sai daí. Eu pensei que... Olha. Ele está fazendo fisicoturismo aonde? Hein, José? José, como é que você manda eu trazer o pirulito dizendo que ele estava fazendo fisicoturismo aonde, José? Só se for no Bar da Cissa, José. Todo fim de semana. Sempre com a desautorização da... Dani da Paz. E olha, a informação não para. Aqui dentro do nosso programa Cidade em Foco. Se ligue. É sério. O programa é sério. É porque é o seguinte. A gente tem que quebrar o gelo de vez em quando. Porque segunda-feira o negócio é pesado, meu irmão. É muita notícia. Muita coisa ruim. Então a gente tem que dar uma quebrada de gelo para realmente diminuir aí a pancada no fim de semana. Inclusive, na área policial, a polícia trabalhou e muito. Uma movimentação muito grande. Daqui a pouquinho teremos outras informações. E hoje, aqui na cidade de Arapiraca, aconteceu uma operação, uma fiscalização da FPI. A fiscalização preventiva integrada da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A FPI do São Francisco que flagrou hoje a comercialização de aves silvestres na Feira Livre de Arapiraca. O trabalho da FPI começou por volta das 5 horas da manhã. E dentre as espécies resgatadas estavam o galo de campina, o papa capim e também o sabiá. Uma pessoa foi detida e levada para a delegacia da cidade. De acordo com o coordenador da equipe de resgate de falda, Epitácio Correia, não foi encontrado um grande número de aves. Mas que isso já pode ser apontado como resultado dos trabalhos desenvolvidos aí em FPI's anteriores. Então são fiscalizações que são interessantes e importantes, já que visa coibir esse tipo de comércio. Comércio ilegal de aves silvestres. Principalmente o galo de campina. Inclusive os caras comercializam em muitas dessas aves aqui em nossa região. Então teve um que foi preso. Além, é claro, da prisão, tem multa por cada ave apreendida. Então já fica o registro, uma alerta para você que ainda insiste em comercializar, principalmente animais silvestres aqui na cidade de Arapiraca. E atenção, a Farmácia São Tiago, há 37 anos, conta com atendimento especializado. Com profissionais da área de saúde, melhor preço, entrega a domicílio, estar aberta 24 horas por dia. Além de medicamentos, a Farmácia São Tiago tem sessão de perfumaria e dermocosméticos. Sempre com ofertas especiais para você. E o programa Farmácia Popular do governo federal. Então basta ir até a unidade localizada na rua Fernandes Lima, no centro de Arapiraca. Lá você vai ter um atendimento muito especial, tá? Se preferir, pode ligar também para o Tele Tiago. O 3522-2211. 3522-2211. É o Tele Tiago. E agentes penitenciários que estavam trabalhando nesse domingo na casa de custódia de Maceió, Antigo Cadeião, passaram por momentos de tensão, de pavor ao presidenciário. Uma tentativa de assassinato dentro do presídio, aliás. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, o Sindapém Petrônio Lima, informou que três presos que foram identificados como sendo alvos do princípio botim, foram até as portas dos módulos pedir ajuda. Ainda de acordo com o Petrônio, os referidos detentos, transferidos de módulos pelos agentes, logo após a situação ter sido controlada. Os seis educandos que lideravam a tentativa de ataque foram identificados e conduzidos para a central de flagrantes. Isso aconteceu no bairro do Farol, onde os de lá foram transferidos para o presídio de segurança máxima. E o detalhe, com eles foram apreendidos, aliás, várias armas brancas de fabricação artesanal. Elas foram fabricadas, inclusive, dentro das celas. As armas seriam utilizadas para cometer os assassinatos dentro do cadeião. E os motivos e como teria iniciado o tumulto ainda são desconhecidos para as autoridades de segurança. Você lembra o que aconteceu no estado do Pará, na cidade de Altamira? Mais de 60 presos foram mortos, queimados, decapitados, ou seja, um verdadeiro presídio. Então, se você não quer visitar as dependências, se você não quiser realmente ter uma estadia em um local como esse, então não cometa crime. Agora, eu fico me perguntando, José, eu fico me perguntando, você que está em casa, o cara que é preso, ele comete algum crime, ele vai para o sistema prisional, e principalmente para um presídio onde acontece como acontece normalmente em todo o sistema prisional brasileiro, um presídio que está com a capacidade além do que realmente foi construído, do que foi planejado. Ou seja, se aquela cela tinha capacidade para 100, normalmente tem 150, 160. Então, nenhum conforto. Locais totalmente com muita insalubridade. Então, o cara vai para um local como esse, insalubre, que realmente é um inferno. De repente, ele sai da cadeia. Ele consegue novamente a liberdade. E vai para continuar praticando crime? Sinceramente, eu não entendo. Sabendo que a qualquer momento ele pode retornar para um local como esse, ou pior, sinceramente, eu não entendo. Imagina só, você está num local onde a qualquer momento você sente que a sua cabeça está em voga, né? A sua cabeça realmente, ela pode, ela pode, de fato, de fato, como infelizmente vem acontecendo em vários presídios do Brasil, assim como a Altamira, ela possa estar em xeque. Então, cuidado. Pense duas vezes antes de cometer um crime. E o motociclista morreu na manhã desta segunda-feira, após perder o controle do veículo e colidir com um poste. Isso aconteceu na saída de Piaçabu Sul, no litoral sul de Alagoas. A vítima foi identificada como Alexandro dos Santos Pereira, de 21 anos. Ainda não se sabe o que provocou a perda de controle da moto. O homem morreu no momento da colisão. Equipes da polícia militar se deslocaram até o local. Mas, infelizmente, já estava em óbito. O Instituto Médico Legal de Arapiraca deve fazer o reconhecimento do corpo. Lamentavelmente, esse jovem, que não resistiu ao se chocar contra uma árvore, ou melhor, contra um poste, contra um poste, estava em uma motocicleta, certamente em alta velocidade, perdeu o controle e atingiu. Gente, cuidado, pelo amor de Deus. Às vezes, as pessoas realmente, por um tris, por segundos, podem perder suas vidas diante da irresponsabilidade, principalmente em uma motocicleta. Pense na sua vida. Você que tem filhos também, pense na sua vida e também nos seus filhos. Imaginou os filhos, seus filhos, não terem a chance de, enfim, de crescer junto com você, com o pai? Então, cuidado, responsabilidade, prudência. Sempre, e principalmente de motocicleta, vai realmente trafegando com alerta ligado aqui, redobrado, inclusive. E ainda, falando sobre uma outra situação, o motorista, que não teve o nome identificado, passou um grande susto na madrugada de ontem, enquanto conduzia um veículo de passeio pela rodovia L485, na região Agreste de Alagoas. O veículo pegou fogo após sair da pista e ficou totalmente destruído. Esse veículo aqui, a imagem está meio que embaçada, mas já dá para ter uma noção de como ficou esse carro. Aí você deve ter perguntado, e o motorista? Olha, teve sorte, gente. O condutor conseguiu sair a tempo, correu a tempo mesmo. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas quando a equipe do 7º GBM chegou ao local. O motorista não estava mais, mas teve seu carro aí totalmente destruído. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio que consumiu completamente o seu veículo. Vamos trazer mais informações para a gente fechar o nosso programa Cidade em Foco de hoje, desta segunda-feira, mais uma vez agradecendo a você pelo carinho da audiência. Aqui é o seguinte, uma informação atrás da outra. Não é isso, José? Vamos falar agora sobre o Memorial da Mulher. Gente, vândalos fizeram, realmente, fizeram um ato que deixou toda a comunidade revoltada na manhã de ontem, onde moradores do bairro Alto do Cruzeiro tomaram um susto quando se depararam com uma das portas de vidro que dá acesso ao Memorial da Mulher destruída. Imagens enviadas por internautas mostram que a parte de dentro do prédio também foi danificada. A polícia militar foi acionada até agora. Não se tem informações de como aconteceu e dos responsáveis também. O Memorial da Mulher foi inaugurado em março de 2008 e homenageou, aliás, a ex-deputada federal Ceci Cunha. Mãe do atual senador da República, Rodrigo Cunha. Então, se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar os autores deste crime de vandalismo, entre em contato através do 181. É o Disque Denúncia. Disque Denúncia da Polícia. 181 é o Disque Denúncia. Vamos ajudar a polícia a encontrar, de fato, esses vândalos que, infelizmente, provocaram todo esse prejuízo. Todo esse prejuízo. Vamos fechar aqui o nosso Cidade em Foco de hoje, José? Olha, você que anda de motocicleta com o pneu careca, cuidado que você pode derrapar. Você que anda com o seu carro com os pneus carecas, cuidado que você pode sobrar em uma curva aí. Vai frear. Não vai atender porque os pneus estão carecas. E, da mesma forma, você que tem seu cavalo e não lixar um pouquinho as patas do bichinho, pode acontecer isso, né, José? Coloca na tela, José. O cavalo que, olha só, minha... Minha Nossa Senhora. Então, as patas desse animalzinho, olha só. Freada, meu irmão. Tadinho, rapaz. O cara capotou geral ali, viu? O cara deu duas capotadas. Olha só. Tome no chão. Ai, ai, que tadinho do vaqueiro, né? Esse vaqueiro aí é ruim, viu? Eu nunca vi, não, isso. Eu nunca vi na minha vida. O vaqueiro, o cavalo e o cavalo, eles não ficaram feridos, graças a Deus. Mas deve estar... O coitado do vaqueiro deve ter arranhado a buzanfa, meu irmão, porque ele saiu derrapando aqui, ó. Joelho, a buzanfa, enfim. Bom, assim a gente fecha o nosso programa Cidade em Foco, agradecendo a você pelo carinho da audiência. A todos uma ótima tarde e novo encontro amanhã, às 12h30. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho